A gente tem um trabalho com ecoturismo também, que vem se desenvolvendo para a nossa região aqui. O mico leão dourado é um excelente atrativo para o ecoturismo. A gente tem desenvolvido parcerias com empresas de turismo e com propriedades privadas para trazer, sobretudo, estrangeiros, ecoturistas estrangeiros, para ver o mico leão dourado na natureza e acaba pagando por isso, consumindo na região, etc. E a gente também tem projetos voltados para pagamento por geração de água em propriedades rurais. Então, o proprietário que conserva a área de floresta vai ser beneficiado por isso, vai conseguir ganhar dinheiro. O cálculo é feito por hectare. Na verdade, cada hectare protegido ou recuperado vai ser revertido em dinheiro e tem a soma dos hectares para cada propriedade e ele recebe um valor por ano. A associação é estruturada em várias equipes. Então, a gente tem uma equipe de metropopulação que trabalha só com o mico leão dourado, com o monitoramento da espécie, translocação de grupos que estavam vivendo em lugares isolados e todo o trabalho com os animais que haviam sobrado, na verdade, do original, da espécie. Então, hoje, a população está se restabelecendo de mico leão dourado e essa equipe trabalha exclusivamente com isso, metropopulação. Temos equipe para educação ambiental, uma equipe para trabalhar com os pequenos produtores rurais, o trabalho de políticas públicas é bastante interessante também, junto com o consórcio municipal, o comitê da Bacia do São João e as prefeituras, o governo do estado, o governo federal. Então, assim, esse volume de trabalho acaba somando no que é hoje a associação mico leão dourado. São várias linhas de ação para um interesse todo de conservação da floresta, principalmente, do mico leão dourado e garantia do bem-estar da sociedade também. A reintrodução do mico leão dourado e de outras espécies da fauna silvestre, ela não se limita à soltura do animal na natureza. Claro que, assim, a soltura é um passo importante, mas o monitoramento dos animais que são soltos é extremamente importante para não pôr tudo a perder. Então, as nossas equipes, diariamente, quando haviam a resenha de introduções, diariamente acompanhavam os animais reintroduzidos, monitorando o seu comportamento, monitorando o desenvolvimento do animal na natureza e o aprendizado dele na natureza. Então, entender o que é uma fruta tóxica, qual o momento de se alimentar melhor, o risco de predação também, entender o que era predador do bicho, que não era, que os animais nasceram em zoológico e não tinham conhecimento. E tão pouco aprendizado no zoológico, porque os pais também eram de zoológico. Nesse exato momento, a gente vai tentar assinar o de uma família, de mico leão, e vamos atrás dela, tentar localizá-lo para colher dados do comportamento dessa família. Nós estamos em uma área privada, que é um dos colaboradores da Associação Mico Leão Dourado. É uma fazenda onde ele cede a área para a gente reintroduzir o mico leão dourado. Então, nessa área a gente tem agora exatamente três famílias. Uma família com cinco indivíduos, as outras duas com sete indivíduos cada uma. E foram micos reintroduzidos. Hoje existem aqui os descendentes desses reintroduzidos. Cada família de mico leão dourado, com cinco ou seis indivíduos, necessita de pelo menos 50 hectares de floresta. E isso é um desafio muito grande para a nossa região, porque a floresta é bastante fragmentada na área de baixada. É uma área propensa à agricultura, à pecuária. Então, os proprietários rurais fazem uso da área da baixada, e sobra pouca floresta para o mico leão dourado e para toda a biodiversidade da nossa região. Se não tiver esses 40 hectares, eles passam a ter problemas com sanguinidade, de reprodução familiar, casando com familiar, que leva à extinção também do mico. A gente foi a outros proprietários vizinhos aqui da fazenda, que têm topografia semelhante aqui, em costas, com declividade e florestadas, e todos concordaram a destinar vários hectares, que deu um total de 1.300 hectares de floresta para que sejam colocados os mico leão dourado. A associação falou que foi a maior manifestação voluntária de proprietários querendo soltura de mico leão dourado. Nessa área aqui da fazenda, garantindo esses 494 hectares de áreas florestadas, mais os vizinhos que têm áreas florestadas, quer dizer, vão poder ter vários grupos de mico leão dourado habitando esse ambiente. Hoje a gente considera não extinção, mas sim uma espécie ameaçada. Nós temos um número bem significante, que é estimado em 1.600 animais, que tem que ser trabalhado todos os dias, como a gente falou, para que não volte à extinção, que são vários fatores que podem levar uma espécie à extinção. Então a gente luta para isso não acontecer novamente, para a gente reverter sempre essa situação de extinção. Então, ele tem um comportamento bem social, é como se fosse uma família de pessoas, de humanos mesmo, tipo o comportamento da gente. Eles acordam, vão trabalhar, digamos assim. Cada família tem que procurar alimento, tem que carregar os filhotes. A mãe, na primeira semana, carrega filhote. A partir da segunda semana, os irmãos, o pai. A mãe só pega para mamar, eles vão em busca de alimento na parte da manhã, descansam, quando o sol está bem quente, descansam bastante também. À tarde, voltam a procurar comida, copulam, namoram, tipo a família mesmo. E durante a noite, dormem em oco ou emaranhado, bem fechado, para evitar a filha da ação. Eles são todos dourados. A marca que existe preta no corpo e no rabo é para a gente identificar cada um deles. A marca que tem no corpo, essa família que se chama afetiva 2, tem o lado direito do corpo pintado. Então, todo membro de afetiva 2 vai ter esse lado do corpo pintado, lado direito. E a marca que tem no rabo é a marca para a gente identificar o indivíduo, saber quem é o AF1, o AF2, o AF3, o AF4 e sucessivamente. Eu queria pedir um grande favor para vocês, entregar essa semente para o Ecimiro, para ele poder produzir as mudas e árvores, para poder devolver para a gente e a gente recuperar as áreas de floresta da região. Vocês podem, por favor, entregar para ele? Obrigado. Rosan, valeu as sementes que você mandou para mim. Essa é a Tento Carolina, outro chama de Falso Pau Brasil. Vou multiplicar e sempre lembrando de você. Valeu, companheiro. Muito obrigado. Sempre procurei trabalhar de uma forma que eu não estivesse agredindo o ambiente direto. Claro que qualquer coisa que a gente faça, com ou sem intenção, um pouquinho você vai estar agredindo. Tem que estar consociando. O desafio maior é conseguir áreas para eles, é o que a gente precisa. Como a gente tem estimado esse número de 1.600, a gente tem que chegar pelo menos a 2.000 animais, até o ano 2025. E como a gente consegue? Trabalhando dobrado para a gente conseguir hábitos para esses animais. Porque são animais de baixada e o que resta? A serra. Então, o que sobrou foi a serra. E a gente tem que soltar na serra, tem que fazer com que eles cheguem lá, ligando essas propriedades com o corredor. Então, esse é um desafio maior para a gente. Eu posso falar que a gente como ser humano, como pessoas, o que a gente mais ama são os nossos filhos. O que a gente mais ama. Quando a gente passa a ter filhos, você passa a olhar para o ambiente de uma forma diferente. E quando você passa a ter filhos, e o rio aqui mesmo que eu pulava de cabeça, em qualquer época do ano, já não dá mais para pular de cabeça, continua limpo, mas não dá mais para pular da ponte de cabeça. A água diminuiu bastante. Então, a gente começa a se preocupar com o ambiente que a gente vive, para poder fazer com que os nossos filhos tenham a chance de pelo menos viver o que a gente viveu com a natureza conservada. Eu acredito que um dia que a gente conseguir equilibrar o número de pessoas conservando, com as pessoas que estão destruindo, a gente dá um salto de troca, de mudança para um planeta melhor. Então, a gente quer ter 25 mil hectares de florestas protegidas e interligadas na região. E para a gente alcançar essa meta nossa, então a gente conta com esses proprietários particulares que têm criado essas reservas privadas na região. Então, aos poucos, a gente vai somando, somando novas áreas protegidas, principalmente propriedades particulares. E essa soma vai chegando dentro da nossa meta de 25 mil hectares protegidos aqui na nossa região. A Associação Mico Leão Dourado tem demonstrado que preservar uma espécie pode trazer benefícios para todos. A mobilização e a consciência ecológica estão garantindo mais do que a preservação do mico leão dourado. Ela mostra que sustentabilidade e geração de renda podem existir em harmonia. A Associação Mico Leão Dourado A Associação Mico Leão Dourado A Associação Mico Leão Dourado A Associação Mico Leão Dourado